E o que nunca ninguém percebeu, é que tá todo mundo na mesma, todos nós somos irmãos de podcast, o Podipá, o Flow, o Monark Talks, qualquer outro pequenininho que tem aí, o meu Paranormal Experience, todo mundo tá na mesma, e que tem muitos podcasts, e que todo mundo, um tem que ajudar o outro, não querer ver o outro, e se um cara fizer uma cagada, que foi o que aconteceu com você, tenta falar, meu irmão, o que aconteceu, eu vou tentar te reerguer. E aí, presta atenção que você fez uma merda, vamos tentar ajudar esse cara, não é, vai se fuder, eu quero que você morra mesmo, a galera quer ver o circo pegar fogo. E eles não entendem que o precedente que é colocado ali é, mano, qualquer deslizezinho que você der, você tá fudido, e ninguém vai te apoiar. É lógico. E isso é uma merda, além de fazer com que todo mundo que hoje atua nesse cenário de podcast, fique inseguro pra um caralho, você dá pra aquelas pessoas que querem entrar num ambiente, um sinal de que, ó, mano, você entra aqui, pode entrar, mas se eu perceber que você tá me incomodando, eu vou te fuder. E aí você diminui todo o ambiente, você diminui as pessoas que querem ter a liberdade de falar, você diminui as pessoas que querem ter a liberdade de criar um podcast, e como isso é bom pra comunicação, não faz a menor sentido, na minha opinião. Cara, e tem que ter, isso eu nem falei pra você, vê, ó, memória agora, o meu podcast lá tava com dois patrocínios pra entrar, e aconteceu esse negócio, os patrocínios fugiram. Sério? Por quê? Falaram, o podcast é perigoso, mas olha a pira, cara, existem N mil podcasts de N mil pessoas, que é o que a gente tava até falando aqui antes de começar, o que que tem a ver o Ciência Sem Fim ser desmonetizado? Nada a ver. Mas ele não foi, na real, desmonetizado. Ele não foi? Não. Ah, pensei que tinha sido. Não, não, quem foi, foi tudo que tinha o nome Flow. Ah, tudo que tinha o nome Flow. É, é. O Ciência Sem Fim, o que aconteceu, foi os caras enchendo o saco do Serjão. Entendi, não. Por estar lá no Flow. Sim, mas também, ele tá levando o conhecimento científico, a gente tinha falado antes, quando a gente tava lá no primeiro Flow, que era o cativeiro lá, né, a gente tava lá, você falou, não, a coisa vai começar a ser mais de nicho, você já tinha manjado já o negócio antes, e é o que tá acontecendo. Agora, podcast de ciência, podcast espiritualidade, de não sei o quê, não dá mais pra ter de entrevistas em geral, como é o Flow, o Pô de Pau, o Vênus, assim. Dá, dá, né, mas é muito mais difícil, né? É, tem que ter um super host. É. Aí talvez dê. Dentro do nicho, você consegue um caminho livre, né? É. Porque, por exemplo, podcast de skate não existe. E pode ser bem legal. Não, seria legal pra caralho, a puta comunidade de skate que existe. Sim. Você traz os maiores skatistas do Brasil e depois do mundo, a galera quer saber sobre skate. Sobre tudo, né? E a beleza do formato do podcast é justamente isso, você tem a oportunidade ali de explorar ideias a fundo, que em qualquer outro formato você não teria. Aham. Esse é o melhor formato pra você explorar ideias a fundo do mundo. Exatamente. Não existe outro formato. É uma entrevistinha de 30 minutos? Não funciona. Tem que ser duas horas, porra. Sim. Tem que dar tempo pras pessoas desenvolverem o papo. E é isso que o podcast faz. E a beleza disso, isso não tá limitado ainda. Não chegou no limite do que o podcast pode alcançar, na minha opinião. Sim, como eu falei do review do Casemiro, com eu lá no Flow e o Vinheteiro. E eu falei que a Globo não tinha capacidade. Aí ele falou, não, não sei o que. Ela não tem, não, ela tem capacidade técnica. Mas ela não quer expor uma pessoa pra raciocínio. Ela quer chegar e falar assim, ah, guru, se eu for lá na Fátima, Bernardes lá, o que você faz? Ah, eu sou o guru do Himalaias, é graça ketchup, mostarda, maionese. Ah, agora vamos aqui com o Sampa Crew tocando assim. Acabou. Era isso. Aí vem uma bandinha, aí eu vou ficar fingindo que a banda tá legal. Aquela puta palhaçada que é comunicação de massa. Ela tem capacidade técnica. Ela não só não quer deixar alguém inteligente falar, qualquer um, não que eu seja inteligente, mas alguém que tem alguma coisa pra falar. Tipo, levar o Space Today lá, que é um puta cara inteligente. Sérgio Sacrânio, o cara é animal, o cara é um crânio. Só que ele vai falar lá na Fátima, ah, é, eu sou astrônomo aqui, não sei o quê. Aí todo mundo, ah, então agora vamos ver um negócio. Acabou. É, ele não consegue desenvolver o papo. Não, e a Globo tem total capacidade de lançar um podcast com um cara foda e de duas horas. Mas eles querem isso? Sim, eles não querem. Eles têm os melhores lá. Por que que eles não querem, Guru? O que você acha que, por que que eles não querem? Porque a comunicação de massa quer deixar as pessoas burras. É aquele negócio, é Big Brother, novelinha, dormir, acordar, jornalzinho, aí as noticinhas, aí meu Deus, a guerra na Rússia, não sei o quê, é só o papo furado, aí o mendigo lá e não sei o quê. É um papo que, e o que que vai fazer com o mendigo? Mendigo é legal, todo mundo tá falando mendigo, 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 e vai pra onde isso? Vai virar presidente do Brasil no final. Até consegue, com a fama que tem, não é? Com a fama que tem. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada, segue a gente lá.